E aí, pessoal, retornando então março com toda a força, você que tá com pena de deixar sua casa de veraneio, vem comigo conhecer no bairro Três Figueiras, uma casa maravilhosa, em que você vai se sentir eternamente veraneado. Vamos conhecer? Então, pessoal, uma casa maravilhosa, com três dormitórios, 300 e alguma coisa de área privativa, uma piscina gostosa e com uma entrada especial pra receber os seus convidados, lavado. E aqui, gente, nós temos a cereja do bolo, onde acontecem as confraternizações em família, com amigos, com essa gostosa sala aqui de estar. Gente, aqui a proprietária fez esse ambiente gostoso na rua, onde a gente tem essa divisão da parte social e a parte de rua. Aqui nós temos uma sala muito gostosa, com bar, com churrasqueira, e temos a nossa gostosa piscina. Vem ver comigo aqui. Então, pessoal, já imaginou vocês poderem desfrutar dessa casa aqui no bairro Três Figueiras, com essa piscina maravilhosa, quase ao lado do Colégio de Parropilha, um pátio gostoso, onde você pode ter os seus cachorros e onde você pode guardar vários carros seus e dos seus convidados. Então, pra que vocês possam entender a logística da casa, aqui nós temos essa área fechada, piscina, e aqui nós temos esse salão que foi fechado, pra vocês poderem confraternizar com família e amigos. Venham aqui conhecer. E aqui, pessoal, uma gostosa lareira desse nosso inverno, que é muito rigoroso e muito úmido, e uma parte de churrasqueira super gostosa. Aqui nós podemos entrar na parte íntima da casa. Sim, subindo essa escada, nós temos lá três dormitórios, sendo uma suíte, a suíte master, com dois closets e um banheiro maravilhoso e gostoso, e mais um banheiro que atende os outros dois dormitórios. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês, nós temos a vizinha que, então, tem essa comunicação direta com a parte da churrasqueira e tudo mais. Dependência completa de empregado. Vem comigo conhecer essa gostosa copa cozinha. E agora venham conhecer o desejo da gente, que é dona de casa, ter uma copa cozinha, onde tu pode já montar tua mesinha, ir pro fogão e fazer tudo junto com família e amigos. Olha que gostosa essa cozinha, que fica completamente assim como ela se encontra. E aqui, com uma comunicação gostosa com essa sala de jantar pra oito lugares, e se você quiser uma sala de jantar maior, pode ser. Você já pensou que delícia poder colocar um vaso com flores do seu próprio jardim? Aqui nós temos flores com o nosso próprio jardim. Então, pessoal, não percam essa oportunidade do mercado imobiliário, ao lado, praticamente em frente ao Colégio Faloupilha, uma casa de esquina, um terreno super valorizado, em que você vai poder desfrutar eternamente o ano inteiro de uma casa como se você estivesse no integramento. Me ligue 99711414 e eu estarei à disposição pra mostrar pra vocês essa excelente casa. We ain't got a clue what to spend.